Fala galera do YouTube, então pessoal, estamos aqui com mais um projeto onde a gente vai estar fazendo aqui um efeito direto no tijolo é um trabalho né pessoal, que a gente traz sempre aqui esses vídeos né que mostram esses conteúdos aqui, de você estar fazendo aí uma proteção no seu tijolo aí sem que você venha precisar rebocar a gente está usando argamassa quem acompanha aí o nosso trabalho já sabe que a primeira de mão a gente tampa bem aqui todo o tijolo aqui ó, argamassa vocês usam AC2 tá pessoal se for em uma área interna para você estar fazendo esse trabalho aqui vocês usam aí argamassa AC1 tá dá para fazer também esse mesmo trabalho que a gente vai estar fazendo aqui você pode fazer em uma parede já rebocada também aí aqui é o seguinte pessoal, é tapar bem aqui os tijolos e aqui ó, nesse trabalho aqui vocês vão ver o tanto que fica barato você dar uma reforma aí na sua casa, fazer uma decoração aí então eu vou adiantar aqui tá, e já venho mostrando aqui para vocês pessoal olha aí galera, adiantei aí a primeira de mão vocês vão deixar assim ó, começou a ficar cinzenta aí já aí vocês já vem com a segunda de mão galera entendeu? aí aqui a segunda, como esse efeito meu aqui eu quero deixar ele bem mais exposto, eu vou fazer aqui a segunda de mão vou estar aplicando aqui argamassa mais alta né então vou deixar ela mais grossa aqui né sempre eu falo aí para deixar três milímetros né, dois milímetros essa aqui eu vou deixar com uns quatro milímetros pessoal, vou deixar ela mais alta porque eu quero esse efeito meu aqui diferentezão mesmo, top olha aí ó, aí vocês vem dando a segunda de mão mas vocês também podem dar a primeira, a segunda aplicação aí mais fina também tá, não precisa ser grossa não porque o meu aqui eu quero fazer diferente pessoal vocês vão gostar aqui e daí vocês vão ter uma noção também aí para você estar fazendo de vocês aí aqui, desse jeito aqui eu vou aplicando né, eu vou fazer isso aqui em toda a parede aí logo já vim aqui mostrando para vocês pessoal olha aí ó apliquei aí a segunda de mão em toda a parede ficou perfeitinho aqui galera ó ficou bem grossa mesmo essa massa aí eu vou estar usando aqui uma vassoura aí você pega, dá uma molhadinha na vassoura e vem criando esses veios aqui viu galera já já vocês vão entender pessoal tanto que vai ficar bacana esses veios aqui que a gente vai estar fazendo a vassoura ficou carregada vocês vão lá, lava a vassoura tá tenha sempre aí pessoal um baldinho aí com água já por perto aí tá para vocês estar usando aí para facilitar aí ó percebe também galera que eu não esperei a massa secar para estar passando aqui a vassoura viu logo logo que eu apliquei aqui a massa já vim com a vassoura né porque se a massa secar aí daí vocês veem dá uma molhadinha na massa aí de leve e pode vir passando tá se secar também muito não tem problema não vocês dão uma molhadinha que ela vai ficar melhor para vocês criarem os veios aí ó aí tá pronto aí pessoal os veios eu vou deixar assim vou esperar dar uma secada aqui e já ver um com outro passo a passo olha aí galera já comecei aqui a criar o nosso efeito é vou medir aqui para mostrar para vocês eu estou deixando tudo com 7 centímetros tá pessoal olha aí ó dá para dar para vocês verem aí ó 7 centímetros aí mede 7 embaixo e 7 em cima tá galera olha lá ó aí já marquei tudinho né que agora eu vou vir riscando aqui ó aí eu peguei né como tem uma régua mas ficou lá na outra casa ali aí então eu vou usar essa ripa aqui que eu achei tá que é um pedaço de caiba eu acho que é um caiba ele está meio fino mas está parecendo mais com caiba é um caiba mesmo entendeu e ele é de 7 centímetros também ó mas ele não precisa ser os 7 centímetros não tá pessoal aqui é porque eu preciso de uma régua para estar fazendo esse trabalho aqui ó porque aí vai ficar mais é tudo retinho esse efeito né aí você põe de um lado e do outro lá ó dos riscos e vem ó eu estou riscando com um pedaço de ferro você usa aí um caco de piso usa aí um pedaço de cerâmica tá e dá certo ou uma chave de fenda olha aí risquei tudinho pessoal olha o tanto que já está ficando bacana ó olha o jeito que o nosso efeito está top aí agora é o seguinte galera eu vou eu tenho que limpar aqui né tirar esses pedacinhos de massa aqui eu venho com a vassoura novamente aqui nós usando a nossa vassourinha aí eu vou passar aqui tudinho então aí agora eu venho com o pincel galera por isso que eu falo para vocês presta bem atenção no vídeo não pule o vídeo que é para vocês entenderem direitinho galera aí eu venho com o pincel moio as pontinhas do pincel e venho passando aqui dentro ó aonde a gente riscou aqui ó percebe né que eu deixei a minha massa secar um pouco né para poder estar fazendo isso aqui você pode esperar mais também tá fica em ter melhor olha aí ó agora eu venho com a colherzinha aqui ó e venho passando galera esse processo aqui é como se a gente estivesse fazendo um lixamento galera você pode lixar também para lixar você usa o que? uma lixa 180 uma lixa aí de lixar cimento lixar parede entendeu você compra lá e pode estar lixando mas fazendo esse processo aqui que eu estou fazendo não precisa lixar galera então o objetivo da gente aqui é para que você decore sua casa é gastando pouco dinheiro galera porque hoje em dia a gente tem que economizar o dinheiro que a gente sabe que não está fácil para ninguém então o tanto que você puder economizar você vai economizar é esse é o objetivo da gente estar trazendo esses vídeos aqui para mostrar para vocês aqui galera olha aí ó aí eu venho dando um acabamento aqui ó com um pincel e pronto vou fazer isso aqui e já mostro para vocês aqui galera olha aí galera tá vendo aí ó tudo sequinho já o nosso efeito olha aí o tanto que já está bacana se fosse para deixar assim já ficava top de linha né mas aí a gente vai estar fazendo aqui o que a gente vai estar fazendo a pintura né estou usando aqui galera tinta piso lembre que para vocês pintarem em uma área externa usem uma tinta piso pigmento amarelo tá eu vou pintar aqui minha cor de fundo amarelo se for em uma área interna usem uma tinta acrílica tá pessoal tinta acrílica porque aí uma tinta piso é da simples galera não precisa ser aquela tinta não não é uma tinta simples mas ela tem que ser uma tinta piso porque ela é mais resistente a sol e a chuva então o seu efeito vai ficar mais bonito né vai durar mais e daí você vem pintando aqui ó vocês percebem ó que já começa a criar uma realidade já no nosso efeito vem pintando com o pincel mesmo tá olha aí ó pintei já deu uma secada boa já aí eu venho aqui novamente com a nossa resina né pessoal eu uso muito essa resina a resina ela já ela impermeabiliza nosso efeito eu vou pôr um pouco aqui eu tô usando aqui como eu vou fazer duas pigmentações aqui eu tô usando uns copinhos aqui né pessoal descartável mesmo pra mim tá fazendo aqui que vai facilitar aqui o nosso efeito né pra mim tá fazendo aqui a pintura aí aqui é o seguinte pessoal eu tô com dois pigmentos eu vou pigmentar um aqui no marrom olha aí eu vou pôr o marrom em um aqui e é o seguinte galera se agita bem tá o pigmento aí antes de pôr ele aí na resina se dá uma agitada boa nele aí aí a gente vai mexer aqui ó e pronto vamos deixar ele aqui de lado agora vamos fazer a pigmentação aqui do outro tom aqui ó aqui galera eu vou usar o marrom novamente mas não vai ser só o marrom eu vou pôr um laranja porque eu quero ele é voltado pro embuia né um tom de embuia vou usar esse esse no marrom né que vai ficar um marrom chocolate e esse aqui voltado pro embuia ó tá pronto agora galera vamos tá fazendo a pintura aqui eu tô usando pessoal vocês percebem aqui pra facilitar esse é um pincelzinho mais fino né que eu tô usando aí aqui é o seguinte a gente vai tá pintando aqui um cada uma um efeito desse aqui ó do lado a gente vai pintar um aqui ó um laranja né que é esse tom aí que tá o embuia né que fica ele assim ele fica meio laranjado mas quando ele seca ele fica um embuia já já vocês vão entender ó olha aí ó você vai fazendo a pintura aqui tem que ter paciência pessoal aí como eu já pintei agora aí todinho aí eu venho pintando outro aqui de marrom tem umas pessoas que ficam comentando aí ah mas pra mim fazer um trabalho desse aí todinho já tinha rebocado uma parede toda sim galera tem muitos aí que ficam comentando isso aí mas aí pro cara rebocar uma parede toda né você vai rebocar mas aí não vai ficar diferente que nem um trabalho desse que você faz né olha aí ó que já impermeabiliza sua parede e fica diferente entendeu aí a gente vai tá vou fazer isso aqui e já vem com a finalização olha aí galera finalização do projeto olha aí ó lembra que eu falei pra vocês que quando ele secasse ele ia ficar um tom mais mais escurinho um pouco olha aí ó com o marrom olha aí galera esse efeito ripada olha aí direto no tijolo isso mesmo galera usando argamassa ficou muito bacana olha aí ó ó imagina aí o paredão da sua casa aí onde eu posso fazer você pode fazer em uma área em um jardim entendeu você pode fazer em um painel de televisão faz aí dentro aí na sua sala numa parede rebocada então fica muito bacana pessoal esse trabalho aí e um detalhe fica impermeabilizado entendeu resistente a sol a chuva entendeu muitas pessoas ficam comentando que soltam mas isso aqui não vai soltar galera porque isso aqui é argamassa argamassa não solta vocês podem fazer aí sem medo então valeu galera deixa nos comentários o que vocês acharam não esqueça de se inscrever no canal e deixa o like valeu